Nós vamos discutir alguns conceitos sobre as relações de compromisso que há entre modulação e códigos. Nós vamos discutir alguns conceitos também bem básicos sobre teoria de informação, como capacidade do canal e entropia. E o slide foi preparado pela professora Catarina e adaptado por mim. Aldebaro Clautau, sou professor da Universidade Federal do Pará.